O Saiyajin... Hoje eu vou acabar com você! Não vou deixar que destrua a humanidade! Humanos não passam de escória. E eles devem ser eliminados. Quem você pensa que é? Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Observo do lugar de onde vem toda a verdade sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. O único erro dentre todas as criações de Deus é a humanidade. Para transformar o mundo, o universo e até este planeta em um paraíso muito mais belo, eu irei eliminar os humanos. Jamais eu serei capaz de aceitar esse erro de Deus. Como ousa? Essa decisão não...